Cosme Lindenberg Araújo Silva é mais uma vítima da violência na capital. Tinha 39 anos, foi barbaramente assassinado no quarto onde morava, nos fundos da residência da mãe, lá no bairro Psagueira, na zona leste da capital. De acordo com a polícia, ele foi vítima de pelo menos 7 perfurações de arma branca. A comunidade está chocada com um crime, que ainda é um mistério. De acordo com moradores, ele realizava trabalho de umbanda, no local onde morava, e era uma pessoa querida da comunidade. Vamos conversar com o delegado Lavor, que fala do crime, as investigações, e também quem poderia estar no momento, antes dele morrer, no quarto onde ele dormia, como disse, nos fundos da residência da própria mãe. Na verdade, o que a delegacia de homicídios tomou conhecimento, foi de um local de encontro de cadáver, lá no bairro Psagueira, e ao chegar lá, se deparou com o corpo da vítima dentro de um quartinho que ele morava, nos fundos do imóvel da mãe dele, com cerca de 7 perfurações de arma branca. E os relatos que se tem das pessoas que trabalhavam lá, ele trabalhava no serviço espiritual, é que a última vez que ele foi vítima com vida foi pela manhã. Do sábado, por volta de 7 horas, uma pessoa foi deixar uma comida para ele, e já depois de meio dia ele não atendeu mais as ligações. Então, essa reconstituição dos últimos passos da vítima vai ser feita pela equipe de investigadores, no sentido de quem esteve lá, de quem saiu, de quem ficou, tudo isso ainda está sendo levantado, no sentido de identificar o autor do delito. Quando a polícia esteve no local, também a perícia, o celular da vítima foi recolhido aqui para a delegacia, e aí o senhor também vai checar quantas ligações, quem ligou, porque ele foi encontrado exatamente, como o senhor disse, porque fizeram várias ligações e o telefone ninguém atendia, então foram ver o que tinha acontecido, né? Exatamente. Todo esse trabalho, se tivesse subtraído algum objeto, se também tiver ficado algum objeto de interesse de investigação, vai ser feito pelos investigadores, né? O que importa nesse primeiro momento é justamente definir mais ou menos a hora do crime, que vai ser entre 10 até meio dia, né? E também saber quem realmente estava, se ele estava só, se tinha alguém que era de conhecimento dos demais na residência dele. Ele realizava os trabalhos no local onde morava? É, o que se conta é que no mesmo imóvel ele tinha o local onde dormia, onde residia, e também fazia o atendimento lá ao público em relação àquilo que ele trabalhava lá na parte espiritual.